Hoje nós vamos testar os doces banidos mais perigosos dos Estados Unidos Nós fomos de uma das maiores lojas de doces e balas que existem aqui E nós compramos os mais perigosos banidos Começando por... Bolha de sabão comestível E aí, é boa? Dá pra entender por que esse doce é banido Porque não parece que é doce Deixa eu ver Tem gosto de sabão Só que na verdade, isso é um doce Então eu acho até um pouco perigoso, né? Porque a bolha de sabão de verdade também faz isso E se a criança quiser comer essa bolha de sabão Por isso que é banido, Rafa Ó, prova, prova, vou fazer você prova Eu já provei Prova! Pega! Já provei! Por isso que é banido Purina! Esse doce é banido porque é óbvio, né, gente? Olha isso! É, parece que é xixi, gente E eu não peguei isso daqui do vaso sanitário não, tá? Que gosto de xixi! Você aprovou xixi? Não! É muito ruim Deixa eu jogar um pouco no vaso pra ver Igualzinho! Igualzinho o xixi! Dá pra entender por que ele é banido Esse aqui tem cara de ser muito inofensivo Mas, na verdade, ele é hot Ai, um algodão doce que queima, é isso mesmo? É um algodão doce de pimenta Já peguei até uma água aqui Porque eu não vou me jogar nessa piscina Ai, vai, Stébola Gente, vai na garganta Vai aqui, ó Mas, por incrível que pareça Ele é bom Ele é de canela Ele é de canela Só que é uma alta concentração de canela E isso, quando tá assim, é muito, muito É muito perigoso É muito perigoso Porque é uma alta concentração de canela E você vai comendo devagar, devagar Você vai ver a sua boca estar completamente Turmente! Eu queria comer mais, mas eu não vou Acho que é por isso que ele foi banido Um outro item banido é esse daqui Porque, na verdade, ele parece um cosmético Mas ele é... É meu sabonete de rosto Não é, eu come um pouco Não é nada bom Acho que foi por isso que ele foi banido As pessoas podem confundir Com o produto de beleza E é horrível Esse é o mais banido de todos Um dos itens mais misteriosos Assim que sinistro nós encontramos Esse doce é idêntico a uma massinha Vocês sabem que é extremamente proibido comer massinha Não pode mesmo, mas muito mal Eles fizeram um doce que é idêntico Olha isso aqui, rapaz E até na embalagem fala assim É... Modele antes de comer Ou seja, a gente pode modelar Ó Uou, ela reparte Ela reparte mesmo Igualzinho Quase, não é? Eu tô fazendo uma bolinha Vou fazer uma bolinha Com a minha massinha comestível Eu quero fazer um coração Eu quero fazer um coração Eu vou fazer uma bola de futebol Futebol? No máximo, mas são de pingue-pões Eu tô modelando aqui a minha massinha Nunca imaginei que eu poderia ter uma massinha comestível banida Sim, isso daqui é comestível E é uma massinha Olha como que ela fica com a minha bolinha Mas eu dedico a todos vocês que moram aqui No meu coração E ó Eu nunca pensei que eu gostaria tanto de comer massinha Por isso que foi proibido Nunca coma massinha E o próximo item é um refrigerante de pimenta Gente, olha isso Tem uma cara que nada boa de uma pimenta E um nível aqui E tá dizendo Atenção Esse refrigerante é muito picante A sua boca vai ficar em chamas Beba com seu próprio risco Deixa eu abrir Deixa que eu abro Temos aqui um utensílio especial que é banido também Tô com medo de... Tô com medo de supar Por quê? Ó o gás, ó o gás Ai, gente Eu não quero provar isso Ai, saiu uma fumaça Você tava na geladeira? Não tava Isso é uma fumaça Uma fumaça É de tão quente que é Ai, gente Eu acho que a gente tem que brindar Meu Deus Sério, eu cheirei meu nariz tá ardendo Nossa Nossa Mais três juntas, vai Vamos brindar Vamos brindar A gente, vamos brindar Meu Deus O que aconteceu? O próximo doce banido é esse daqui Algodão doce Parece o algodão doce normal Só que aqui que tá o problema Depois que você come ele Olha só o que ele vira Meu Deus Virou de coisa Uhum Virou de coisa Olha isso Olha Virou um chiclete É muito bom Só que as pessoas estavam se engasgando Porque elas estavam achando Que iam dissolver totalmente Engolindo Mas era um chiclete E aí No meio do caminho Isso daqui virava um chiclete Na verdade Isso daqui Porque isso já é um chiclete É verdade Por isso foi banido, gente Por isso Isso aqui é uma bala infinita O nome dela É quebradora de maxilar E assim Vamos descobrir o porquê Já se passaram meia hora Meu maxilar tá dando muito Eu acho que eu já até perdi as capilas gustativas É por isso que ela é bonita Não aguento mais Eu ia escovar o meu dente E peguei essa pasta aqui E aí eu vi que ela tem um Uma textura diferente Meu Deus Isso daqui É leite condensado Tá escorrendo E por isso que ele foi banido As pessoas estavam ficando com muitas carens Melhor escovar de verdade A Rafa e o Luiz compraram esse doce também Que nada mais é do que um picles estranho Esse doce Vamos ver Que nojo Extremamente ácido Mas isso vai ser doce mesmo? É um picles doce Ácido Mas tem um líquido nojento Gente, por favor Não, não tem como Olha aqui Meu Deus Pega ele Pega o picles É um picles doce Ai, putz Segura Segura É, Cati Quase deu ruim Pega, Stephanie Não solta ele, hein Segura ele direito Isso aí Tá muito feio, na moral Eu cheiro muito ruim Vai, vai Eu cheiro muito ruim Primeira Juco, primeira Juco Eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo Eu não vou jogar esse picles na piscina Não, não Ela não por um mordeu O que que tem dela? Morde pra ver o interior Pra assistir o gosto do interior Boa Vai, chega Vai, chega Mas é picles de verdade? É picles doce Agora, Cefa É bom? É bom? Vamos ver o que que eu como aí Olha a reação da pessoa Meu Deus Eu sempre coloco na piscina Vai, Cefa Agora você Vai, morde, morde Eu não filmei Vai, vai Morde Eu não filmei Eu acho que ele é tão ácido Mas tão ácido Que as pessoas vomitavam E choravam ao mesmo tempo comendo Então por isso que ele foi banido Olha só Doces com bichos Pois é Esses bichos aqui são de verdade Aqui tem doces Que são grilos doces de verdade E aqui é um bebê escorpião De verdade, gente Isso daqui não é de mentira É de verdade mesmo E a gente vai ter que provar agora Porque esse é o desafio Esse é o vídeo Dá pra entender por que foi banido, né? Ai Tem que morder pra chegar no escorpião Ah Não, esse aqui já tá bom E eu vou comer esse grilo aqui Ah, que barulhinho Eu acho que eu tenho que morder, né? Ah Minha patinha Ah, eu tô sentindo a patinha Ah Acabei de fazer Minha boca Isso aqui é um chiclete em pó E é muito fácil Porque foi banido, né, gente? As pessoas botam na boca Quando vai engolir Ele forma uma massa Que é o chiclete Vou comer isso aqui com muito cuidado Será que é bom? Eita, é pó mesmo Como que vai virar um chiclete? Impossível Impossível isso Não é um chiclete Não é um chiclete Olha só Caraca Não virou um chiclete fácil, não Tá cheio de pó na minha boca Muito pó Ó O chiclete cai pequenininho E a maioria fica pó ainda É melhor que eu brote que vai ser normal É claro Vai chegar Isso aqui parece um chiclete triturado E velho E velho Aqui nós temos mais um doce proibido Exatamente, galera As pessoas estavam achando Que era muito simples Pegar uma caneta Que tem bala dentro E rabiscar em qualquer papel E depois comer E aí tava dando ruim Porque não pode comer papel Exatamente Isso aqui é papel especial Por isso que esse doce foi banido E a gente vai provar aqui Agora Segura o seu papel, Ju Nossa, que papel esquisito Eu vou segurar o meu papel Parece um post-it mesmo É igualzinho um post-it Nossa, é muito ruim Olha, será que foi melhor? Vamos escrever Olha só a caneta E com a caneta você pode fazer qualquer desenho Para depois comer Eu vou fazer um desenho também Eu fiz uma carinha Nossa, é muito ruim É muito ruim Mas tô comendo isopor Nossa Que horrível Acho que até toca a caneta Péssimo Esse lixo tóxico não é um doce proibido à toa Afinal, o nome já diz tudo É um lixo Lixo tóxico e nuclear Tem várias balas aqui dentro E se você comer alguma delas Você pode ter uma reação incontrolável Vamos ver qual vai ser a nossa reação A minha é rosa Olha o cheiro Só o cheiro, já vejo que é tóxico Um, dois, três e... Tudo E esses foram os doces banidos mais perigosos dos Estados Unidos Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito like e se inscrever no canal agora Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo